Fala cambada firma, quem fala é o Vander, então vamos lá para a análise do Valve Honor 9 Lite Um aparelho bacana galera, nada de extremo, mas é um aparelho que chama a atenção dele, ah beleza, possui uma tela de 5.65 polegadas Full HD, tela bem bonita né, aqui nós temos essa câmera dupla de 13 e 2 megapixels, logo da Honor, só possui botões virtuais, que é bacana, aqui nós temos a gavetinha Dual Chip, On Chip é um cartão, tem expansão de memória, aqui em cima nada, poderia ter um infravermelho aí, botão de volume, botão de ligar, selecção, micro USB, fone e ali o microfone e tal, na traseira nós temos essa câmera dupla, igualzinho, 13 e 2 megapixels traseira e frontal, temos aí esse corpo de vidro, pega né, digitais muito fáceis e a sua biometria aqui é muito boa por sinal, tá, desbloquei o facial dele, muito bom, olhou, desbloqueou bem rápido, tá, gostei bastante, e também tem a biometria dele que funciona com encanto galera, bacana ó, não falha não, tocou certinho ali, desbloquei a face, aqui eu tô errando, clicou, desbloqueou, falando do software da Huawei, algumas pessoas falaram, pô Wander, você fala que é a mesma coisa, mas tem algumas pessoas que não sabem, pessoal, é a MIUI, ela tem, vou mostrar aqui um pouco das funções que ela tem, deixa eu baixar aqui mais o brilho, pra não ficar horrível, então, você fez a pinça aqui ó, mais ou menos igual a MIUI da Xiaomi, ele aparece essas opções, aqui precisa alterar o papel de parede, tal, tem os próprios da Huawei, que eu achei horrível, os que vem nele, o de Gets, que você consegue colocar opções aí na tela, pra facilitar a sua vida, o relógio, qualquer coisa aí que seja, as transições, né, igualzinho ó, da MIUI, do jeito ali que faz as transições, tal, eu gosto de deixar o padrão mesmo, tá, aqui configurações do mais ó, layout, você consegue alterar o tamanho, tal, as questões de aplicativos, sequência de tela inicial e aquele rebord ali, beleza, aqui se você fizer três dedos também, ele tira um print da tela, que é bacana, vamos ver aqui o que mais, eu vi até alguns canais fazendo análise, galera, falando que ele tem NFC, não tem, eu não achei, procurei tudo aqui, não tem NFC, tá, a não ser que a versão da pessoa fosse diferente, mas eu queria que não, eles mudam a versão chinês, europeia, o que for, mas não vai mudar as funções que tem no aparelho, entendeu, então, acho que a pessoa que falou aí com o meu bola, tá, a bateria dele cai de 3 mil, duro o dia inteiro, por ser um processador, computador, qual, é, Kirin, 659, então ele não exige tanto e a tela também não, então vai durar o dia inteiro, a configuração da tela, como todos aí padrão, né, você consegue deixar só Full HD, que vai economizar bastante a bateria, tal, assistência inteligente, pra você usar aqui, você faz aqui, você usar só com uma mão, volta, tal, sistema, aqui, sobre o telefone e tal, navegação do sistema, então aquele bem basicão, tem essas opções aqui, ou você tem a opção de você colocar uma bolinha aqui na tela, que ela serve como assistente, então vamos supor, você entrou aqui, aqui na, fazer ligação, você clica uma vez, ó lá, ele vai ter que explicar, aí ele vai voltar, você clicou de novo, você segurou aqui, solta, ele volta também, agora vamos supor, você vai abrir vários apps aqui, ó, aí você segura ele e puxa pro lado, ele vai abrir o gerenciador, certo, então aí você consegue mexer legal, eu acho, achei bacana galera, mas eu não usaria porque não faz bem o meu tipo, esse tipo de navegação aí, me lembra muito o iPhone, já me irrita né, então, eu prefiro usar desse jeito padrão, aqui mesmo tá, então esses são os recursos da MUI, tem muito mais, só que se eu for ficar mostrando aqui, eu poderia fazer um vídeo só falando dos recursos, mas são bem bacanas, por isso que eu não gosto de Android puro né, porque ele vem bem, bem assim, básico, 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 então eu gosto de software personalizado, e aí a MUI é a minha preferida, depois a MUI da Xiaomi, então aqui nós temos o AllEunder 9 Elite, a versão L21, tal, na versão 8.0.0, é, falam que ele vem já com a GPU turbo embutida né, pra rodar o PUBG e o Asphalt 9 sem engasgos, você vai conseguir rodar no mínimo galera, liso, no gráfico no mínimo, no médio ali ele vai dar umas engasgadinhas, vai rodar, eu vou ter um pouco aqui pra rodar, vocês vão ver, mas não vai rodar no Ultra tá, isso daí pode esquecer. Beleza, campanha, então vamos ver a qualidade de som que eu achei básica, bem básica mesmo tá, nada de extremo, nem alta e nem muito baixa, razoável ali, nada de extremo tá. E aí 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 Tá aí galera, qualidade de som, basicona né, de vídeo bem legal, uma tela Full HD bacana, Teste do AnTuTu, referência Kirin 659, processador bem antigo da Huawei, o processador é muito bom, a GPU que é muito fraca, 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 fraca ao extremo né, usa uma mala e bem fraquinha, junto com esse processador, ele até que aguenta o tranco ainda, um processadorzinho bom, pra multitarefas aí ele é excelente, mas pra jogos vai deixar desejar e muito, e lógico, quem vai, quem vai comprar um aparelho pra jogos não vai comprar com processador desse, mas nem pensar, tá, então eu vou testar aqui o PUBG com gráfico no mínimo tá, vamos ver como que ele se sai, beleza. Ó galera, o jogo escolhe assim ó, tá, eu vou tentar jogar assim, balanceado e médio, vamos ver se vai dar né. Tá aí cambada, nesse gráfico é meio ruim de jogar viu, sinceramente, ele fica bem, bem pesado pra ele ó, pode ver ó, a GPU é muito fraca né galera. Matei um cara aqui galera, no soco. Tava sem arma, ele apareceu, dei uns murros dele e matei ele, engraçado velho. Jogando isso aqui, rachando o bico. Mas pode ver ó, a gente não roda liso, liso né, dá pra rodar. Ô carai, ô filha da... Cadê? Olha lá! Cadê? Ih carai, mata ele aí. Ih carai, pega a metranca. Pega a metranca. Mano, que bosta velho. Carai, que dificuldade da porra de trocar arma ali. Nossa, e o cara é ruim pra carai, pior que eu velho. Peguei essa aqui. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri nada nem por inteligência artificial nem eletrônica e nem hoje não tem muito ruim sair galera eu sinceramente eu testei o Nokia x6 dá um pau velho nesse aqui em termos de qualidade de vídeo a estabilização dele é monstro nem acreditei for HD HD 4k é ruim também então eu acho que poderia ter pelo menos estabilização no HD no mínimo né mas para fotos é muito bom tiro umas fotos legais de dia modo retrato muito bom você também fotos noturnas esquece nem pensar só se usar o modo Pro ainda não vai sair perfeito dá para tirar umas fotos legal legais né tal mas não vai ficar aquele espetáculo de foto né então aqui você tem aí a resolução que é de 13 e tal e não tem estabilização de nada você puxa aqui galera tem os aprimoramentos aí ele pode profissional e tal dentizar que a toda aquela besteira olá que eu brinco com vocês né que ele coloca aí certas situações tal então isso daí é mais para brincar mesmo né deixa eu ver aqui que é mais nem quiser HDR panorâmica para de luz time lápis e tal tal é que você coloca mais e você adiciona algumas coisas aí a boa comida para ele reconhecer né para como se fosse uma inteligência artificial aqui o modo retrato que eu gostei funciona bacana bacana muito bom mesmo gostei e antes que perguntem galera a câmera frontal não tem flash ela tem aquele flash na tela você vai tirar uma foto no escuro ela clareia a tela e tira aquela foto que fica meio aquele negócio meio fantasma né mas é isso então eu gostei mais da câmera frontal tá achei melhor que a traseira mas tanto a frontal quanto a traseira no escuro as fotos são ruins esse flash aí vai dar uma melhorada né mas eu não curto muito foto assim eu acho que fica aparecendo um fantasma né o flash é muito exagerado né que dá na tela mas é isso então é gostei das fotos de dia gostei do modo retrato não gostei fotos à noite e filmagem muito menos nem fiz para não passar vergonha beleza que eu filmagem muito mais dá uma olhada então e quem faz morrer flexion think about what you imagine it was supposed to be the one to take every last pain away nothing on our love and maybe time told us that we would digitar bem Did it break you down? Staring at the ceiling Fighting off a feeling One more minute cause I just don't wanna come down I wanna go back To how I used to be Fala cambada Testando aqui agora o Huawei Honor 9 Lite Sem stabilization em HD Sol da porra, mano Faz tempo que não soli sol aqui, hein Será que tem alguma estabilização, galera? Aí, ó Base cana, né? Filma HD e Full HD Não filma 4K É, se usar um gimbal da AT pra fazer uma filmagem melhor Mudar pra Full HD agora Full HD, fãs da Liga da Justiça Bem tremido, né, cambada? É, se você for ver até que Olhando aqui não parece tão horrível, né? Dá até pra filmar Já peguei piores Acho que o Nova 3 é pior, hein? Aqui tá parecendo melhorzinho Ai, é, dá risada Então é isso aí, cambada Filmagem Foi, tá, pô Quase morri Filmagem Full HD no Huawei Honor 9 Lite Então é isso, cambada Essa foi a análise do Huawei Honor 9 Lite Um smartphone bom Tem uma tela muito da hora Uma tela Full HD bacana Um design lindo, né? O maior que está aqui pra mim É o design É lindo demais A performance básica Pra multitarefas legal Pra jogos não, galera Vai rodar jogos aí É, o gráfico no mínimo, tá? Se colocar no máximo aí Com certeza vai ter engasgos Pode ter certeza Qualidade de som básica Nada de extrema Bateria excelente Uma bateria de 3 mil aliada a essa tela E a esse processador Que não é nada gastão Vai durar o dia inteiro de boa Pelo menos comigo Durou muito bem, tá? Não suporta carregamento rápido Mas é uma bateria de 3 mil Carrega aí Em menos de duas horas, tá? Tá carregado, tá? Então é isso E não tem informeiro Não tem NFC Tem rádio E é isso, galera Recomendo a compra Pra quem não exige tanto, né? Que é um smartphone bonito na mão Só que assim Pelo valor dele Eu pegaria um Redmi Note 5 Eu acho que é Na mesma faixa de preço, né? Pegaria um Redmi Note 5 Ou um Mi A2 Lite Eu acho que entrega mais, galera Sinceramente Agora, se você busca por design Então Vai esse aqui Que eu creio que você vai gostar também É um smartphone bom sim Não é um lixo, né? Mas não tem nada de extremo nele Beleza? Tamo junto Cambada Quem gostou daquela curtida Se inscreva no canal E tamo junto Não tem nada de extremo nele E aí E aí E aí E aí Obrigado.